Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terencio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, agora com desus e nômade, fiel como os pássaros migratórios, boa noite pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Nós estamos aqui dia 8 de julho de 2021, mil anos já do canal, passados 11 meses deste canal, ainda uma criança este canal, tá com menos de um ano, vai fazer um ano, é no dia primeiro de agosto, nesse dia 8 de julho de 2021, eu, olha lá, legal, a Mariana, o pessoal falando, gente, deixa eu falar uma coisa, nesse dia 8 de julho de 2021 a gente vai fazer uma aula com o seguinte tema, um tema importantíssimo, o PT no poder foi um partido de esquerda, a gente vai ponderar, e eu quero dar um aviso, né, porque os nossos tempos, vou citar aqui Carlos Drummond de Andrade, é tempo de partidos, tempo de homens partidos, e aí nós temos aqui essa divisão, que na verdade a grande mídia tende a falar que são dois extremos, o bolsonarismo de um lado, esse sim é extremista, e o PT do outro, como se o PT em algum momento tivesse sido extremista, é claro que a grande mídia está interessada em, agora que o bolsonarismo vem fazendo a privatização, olha, se bobear até a placa das portas, a fechadura, a maçaneta das portas vão ser privatizados aí, por esse atual governo, capitaneado no seu Ministério da Fazenda pelo ultra neoliberal Paulo Guedes, agora que esse serviço já vem sendo feito, e o patrimônio público vem sendo privatizado a rodo, agora a questão é tirar o senhor Bolsonaro, que era a alternativa para que pudesse o PT ser derrotado eleitoralmente, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a minha questão é que nós possamos nos centrar ali nos governos do PT, claro que essa aula não vai exaurir o tema, que é um tema longevo, mas eu vou pegar algumas linhas de força, mas a questão para a grande mídia é emplacar um candidato que não seja o Lula, já está bem claro aí, ao menos eleitoralmente, o que não significa, o que não significa que o atual governo, que o atual mandatário, que eles venham a respeitar o resultado de uma eleição. Aliás, isso está sendo dito e é uma questão perigosíssima sobre a qual, inclusive, em algum momento eu vou dar uma aula, seja esse ano, seja no ano que vem. Agora, interessa para nós falar sobre o PT, o Partido dos Trabalhadores, no governo. Foi de esquerda? Falaremos sobre isso, mas quero dizer, frustrando, digamos, maniqueísmos, aliás, com toda a felicidade, eu sou um frustrador nato de maniqueísmos, eu quero dizer a vocês que o PT foi e não foi um partido de esquerda, e é preciso pensar em esquerda, considerando não só categorias abstratas que nós tenhamos sobre a esquerda, mas a historicidade da esquerda no Brasil e as lutas de classe, os confrontos aí entre o campo progressista, popular, emancipatório, e os campos que têm muita força no Brasil, os campos conservadores. Vale frisar, por exemplo, que a ditadura militar ficou, a lamentável ditadura civil militar do Brasil, com golpe ali dado em 64, ficou 21 anos no poder e vastas frações, sobretudo da classe média, apoiaram o regime. É importante que se diga, depois da crise do petróleo, ali com o governo Geisel fazendo a abertura lenta, gradual e segura, é que a ditadura começou a enfrentar a oposição. Isso colocado, a gente vai falar já já sobre os governos do PT. Vou me centrar no lulismo, mas eu vou pincelar algumas questões da Dilma e vocês podem, claro, trazer inúmeras questões aqui, concordando comigo, discordando de mim. O único pressuposto inalienável desse canal, é um pressuposto não revogável, é a democracia de alogia. Tem falta, né? Não só no Brasil, como na contemporaneidade aí. Tá bom? Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que cada vez mais e mais pessoas possam chegar a este meu canal do YouTube que caminha a passos largos para 17 mil pessoas em menos de um ano. Uma maravilha. Gente, vocês imaginam a nossa comunidade de humanistas daqui a cinco anos? Como estaremos? Será que lotaremos o estádio municipal? Não, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o corintianíssimo Pacaembu, lotaremos logo, logo. Olha lá, olha lá, olha lá, a nossa querida Alice Rainer, uma frequentadora habitual do canal, junto com sua querida mãe, Elvira Macedo, manda um super sticker, apoie este canal e eu agradeço, ó, manda um beijo para o formidável estado da Bahia de todos os santos, onde moram Alice Rainer e sua mãe, Elvira Macedo. Um grande abraço para vocês, muitíssimo obrigado. Gente, é o seguinte, eu já já vou começar a aula, mas é importante que vocês deem um like no vídeo. Vocês já viram aqui a nossa querida Alice Rainer? Olha lá, Alice. Com um super sticker, apoiando o canal. E eu quero dizer a vocês o seguinte, para vocês apoiarem este canal, muito obrigado mais uma vez a querida Alice, vocês podem apoiá-lo de várias formas, segundo as possibilidades de vocês. Quem não pode apoiar o canal financeiramente, tudo voluntário, pode dar um like no vídeo, isso é muito importante. Pode colocar perguntas aqui no chat, isso também é muito importante. E pode deixar, se eu eventualmente não responder a uma pergunta sua, quando eu abri para as perguntas ao fim da aula, deixa a sua pergunta aqui embaixo desse vídeo, como um comentário, justamente, para nós podermos conversar. Tudo isso contribui sobremaneira para o YouTube entender que esse vídeo é bem quisto, que o canal é bem quisto, e que vale a pena reproduzi-lo, disseminá-lo com os algoritmos. É assim, gente, é assim que funciona. Se você puder contribuir financeiramente para este canal, saiba que você está contribuindo para uma universidade aberta no YouTube. Esse é o meu projeto, esse é o meu sonho, não de olhos fechados, mas de olhos abertos. Você pode contribuir para o canal financeiramente se tornando membro deste canal, membro humanista do canal, fazendo um super sticker, como aqui, a nossa querida Alice Reiner, ou um superchat. Eu vou explicar para vocês. Se você está me vendo na sua televisão, você projetou a tela, eu espero que, olha, cortei... Gente, vocês sabem que eu corto o cabelo, não importa em que país. Eu já cortei o cabelo, obviamente, no Brasil. Já cortei o cabelo na Rússia. Já cortei o cabelo nos Estados Unidos. Portugal é o... Portugal, eu que estou morando aqui na cidade de Braga, ao norte de Portugal. Portugal, quarto país onde eu corto o cabelo. E eu... Não importa o país, eu corto o cabelo no famoso salão Três Irmãos. Vocês conhecem o salão Três Irmãos de cabeleireiro? Um segura, outro corta e o terceiro dá risada. Esse é o salão. Mentira, gente. Cortei o cabelo no seu Manuel, uma figura boníssima, que tem um salão formidável. Há 34 anos, eu tinha seis anos de idade, quando o seu... Olha lá, a Carolina. A Carolina dando risada do corte do cabelo nos três irmãos. Um segura, outro corte, outro dá risada. E cortei o cabelo no salão do seu Manuel, que tinha lá seus três filhos trabalhando consigo, como se diz aqui em Portugal. Já estou pegando os maneirismos de Portugal. Os três filhos trabalhando consigo. E quero dizer a vocês que espero que vocês não se assustem se estiverem com o meu rosto, com esse cabelo aqui enxugado, enxuto, na TV de vocês. Agora, se vocês estiverem no celular, o chat está embaixo do vídeo. E se vocês estiverem no computador, o chat está à direita do vídeo. E aí embaixo do chat vai haver um retângulozinho com cifrão. Se vocês clicarem nesse retângulozinho com cifrão, vão se abrir três abas. A aba do Super Sticker, a aba do Super Chat e a aba de tornar-se membro. O Super Sticker é essa saudação paga que mandou a nossa querida Alice Reiner aqui. O Super Chat é uma pergunta paga que vocês podem fazer. E o tornar-se membro é para vocês apoiarem por quanto tempo vocês quiserem, porque quem se torna membro pode deixar de se tornar membro quando quiser, este meu canal. Eu quero perguntar a vocês, como eu estou testando um novo equipamento aqui, falem para mim no chat aqui se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Está límpido? É um teste. Eu estou fazendo um teste aqui com um novo equipamento. A luz é a mesma, mas o equipamento é diferente. Falem para mim aqui no chat, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Me vendo? Eu acho que vocês estão me vendo bem. Eu estou vendo a imagem aqui. Está muito boa. Mas vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem aí com o som? Comentem aí, por favor, aí no chat aqui. E a gente vai falando. Ó, áudio ok. A Luli falou. A Amanda está dizendo. O áudio está ótimo. A Luli. Luli, você não falou. Amanda? Amanda torce para Botafogo, Botafogo campeão desde 1910. Olha lá, meu xará. Flávio L falou que o áudio está bom. A Cássia falou que o áudio está bom. A nossa querida Karen, que é colorado gaúcho de Porto Alegre, falou que o áudio está bom. A nossa querida Mariana também falou que o áudio está bom. Todo mundo falando que o áudio está bom. Estando bom para ambas as partes. Flávio Ricardo Vassoler, aqui, agora. Vocês lembram quem falava isso? Quem, quem, quem tem mais ou menos 40 anos vai se lembrar de aqui e agora. Eu tinha pesadelos com esse programa. Aliás, se eu não me engano, é um dos protótipos dos programas aí. É isso aí. Ó, Vitor, a aula sobre o lulismo é hoje, meu amigo. É hoje que eu vou dar a aula sobre o lulismo. Vamos lá. Agora, gente, deixa eu compartilhar uma alegria antes de começar a aula. Deixa eu mostrar. Olha, vocês estão achando o quê? Nas outras aulas eu colocava a foto do livro. Ó, ó o que chegou. Gente, isso aqui me emociona. Essa semana, mais precisamente na segunda-feira, minha amada irmã Larissa Vassoler-Vosnik, a fotógrafa que tirou aqui, ó, essa foto. Todo mundo pergunta se essa, se esse menininho ou menininha aqui sou eu ou minha irmã. Não somos nós. É uma criança catalã, provavelmente, porque essa foto foi tirada em Barcelona pela minha amada irmã. Não sei nem se ela estava no Parque Igual aqui, mas é uma foto. Olhem a foto, gente. Olha que maravilha a foto que minha irmã tirou. Inclusive, a foto ilustra a quarta capa, a quarta capa. E aí eu quero dizer o seguinte, gente. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Esse é meu quinto livro. Eu já publiquei o romance O Evangelho Segundo Talião. Eu já publiquei o livro de ensaios e aforismos Tiro de Misericórdia, ambos pela editora Eniversos, de São Paulo, nos anos respectivos de 2013 e 2014. O meu terceiro livro foi a minha tese de doutorado, Destaievski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, publicada em 2018. E o meu quarto livro foi o Diário de um Escritor na Rússia, um livro de crônicas, ficções e ensaios. Ambos esses dois últimos livros, terceiro e quarto, publicados pela editora Edra. Este meu livro aqui sai por esse selo editorial aqui, gente. A editora Nômade. Fiel como os pássaros. Não sei se está estourando um pouquinho a luz. Deixa eu vir pra cá, que acho que aqui não vai estourar. Isso. A editora Nômade. Fiel como os pássaros migratórios. Olha, gente, deixa eu dar um depoimento pra vocês. É o meu quinto livro. E eu tenho certeza de que eu vou me emocionar até o trigésimo quinto, quando eu falecer. Uma vez, numa sessão de ayahuasca, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer esse mergulho cósmico na ayahuasca, e veio uma informação lá de uma certa idade. Fica comigo. Essa idade eu guardo pra mim. De qualquer maneira, olha, o cheirinho do livro está aqui. Esse meu quinto livro, ele está à venda. Deixa eu colocar pra vocês aqui, rapidinho, gente. Eu vou colocar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui na aula, aqui, ó. Enquanto eu tô passando, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui o link pra quem quiser adquirir o livro. Quem quiser, enquanto eu tô falando aqui, quem quiser adquirir o Metamorfose, as explicações estão aqui, ó. Vocês vão fazer um PIX, tá? No valor de R$64,00. Esse valor já tem um frete pro Brasil inteiro. Para, 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 para. Qual apresentador que falava isso? Para, 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 para. Não vou falar o nome dele. Vocês que pensem aí. O pessoal via teste de fidelidade. Quem diria, hein? Tem gente aí que assistiu teste de fidelidade. Mas é o seguinte, brincadeira jamais à parte. Se você tá no Brasil, o PIX, esse é o valor pra você. Já com o frete. O livro sai R$54,90, mas com o frete, sai R$64,00. Se você tá fora do Brasil, manda um e-mail pra editora nômade, que é nomade.editora.gmail.com. Gente, não é editoranomade.gmail.com. Porque tem uma editora nômade e as pessoas muito simpáticas vieram me dizer, olha, Flávio, tem gente falando que a nossa editora é a sua. E não é. A chave do PIX é nomade.editora.gmail.com. E esse é o e-mail da editora também. Quando você fizer o PIX pra adquirir o livro, você vai pegar o comprovante e o seu endereço e mandar pro e-mail da editora, que é a chave do PIX. Aí tá tudo certo. O livro vai chegar pra vocês. Olha, um montão de gente nas minhas redes sociais tem me mandado as fotos. Eu tô colocando no Twitter, no Facebook, no Instagram, obviamente aqui no meu canal do YouTube e tudo mais. E tá aqui, as informações estão aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um trecho desse livro. Eu vou ler aqui a quarta capa. Já até saiu esse trecho de leitura. Eu vou ler dois trechos aqui pra vocês. Pra vocês conhecerem um pouco mais desse livro. Porque é um romance de formação em diálogos envolvendo conversas de pai e filho, do Ricardinho na sua infância, até o começo da sua vida adulta, quando é o Ricardo. Há quem diga que é o Ricardão? Não falei isso. São as intrigas aí que falam, mas não é verdade. É o Ricardo, que sai do Ricardinho e vira Ricardo. E aí ele tá conversando com o pai dele sobre uma pletora de temas, uma variedade de temas filosóficos, existenciais, líricos. A paixão, o amor, a perfidia, a traição, a possibilidade de transformação social, o conservadorismo, o autoritarismo. São vários os temas. E aqui eu quero ler dois trechos pra vocês. O primeiro tá aqui na orelha do livro, ó. Na orelha do livro aqui. E eu quero ler pra vocês. Então acostumem-se agora aos diálogos de metamorfoses. Os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai. Vamos ler rapidinho aqui pra vocês. Papai! Papai! Fala, Ricardinho. A água é sólida, líquida ou gasosa? Sólida, líquida e gasosa, meu filho. A frieza do gelo arrefece inchaços e queima a pele nua. Icebergs fundam continentes e afundam transatlânticos. A água mata a sede. A água do mar mata o náufrago de sede. A água limpa, refresca e afoga. Versátil e volúvel, a água assume a forma do recipiente que a contém. As nuvens são onipresentes, Ricardinho. As nuvens são lúdicas. Mas as nuvens são etéreas e se desmancham no céu da boca como o algodão doce. O zoológico das nuvens desenha todos os animais. Lá não há grades, mas também não há vida. Como seres humanos, nós somos feitos, sobretudo, de água. É por isso que, após beber a água do filósofo grego e pré-socrático, Heráclito de Éfeso, e do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hagen, o mestre das artes marciais e astro do cinema Bruce Lee, assim sentenciou. Be like water, my friend. Singre o mundo como a água, Ricardinho. Esse é o primeiro trecho que eu tô mandando pra vocês. Olha aqui quem tá aqui, quem chegou. A minha irmã Larissa Vassoler-Vosniak, que está viajando, não vou falar onde ela tá, mas tá numa praia, tá curtindo as suas merecidas férias. A minha irmã é autora dessa foto. E, aliás, a minha irmã não é só autora dessa foto, que ela tirou em Barcelona. A minha irmã fez todo o design do livro, a capa, a lombada, a quarta capa, ela projetou o logo, aí a gente fez tudo, fizemos reuniões, é um trabalho conjunto, e eu estou aqui colocando, então, a mensagem aqui da minha irmã. Muito obrigado, Larissa, por todo o apoio, minha amada irmã, que tá trabalhando junto comigo agora. Vou colocar novamente aqui, ó, gente, tem que dar os pulos aqui, gente, tem que dar os pulos, hein? Vamos lá. Olha ali, ó, o Kenji tá fazendo uma pergunta. Professor, qual livro da sua teoria é recomendado para começar a ler suas obras? Ah, com certeza este aqui. Comecem por Metamorfoses, que é o livro novo, essa empreitada editorial minha e da minha irmã. Comecem pelo Metamorfoses, aí vocês vão lendo, aí eu não vou dizer. O que eu tenho que dizer é o seguinte, Flávio, qual que é o teu livro favorito? O próximo, e o próximo é qual? Esse aqui, ó, meu filhão, meu caçula. Podem começar. Henrique, tá aqui pra você, meu amigo, obrigado pela pergunta, tá aqui o passo a passo. E eu vou ler, antes de começar a aula, pra gente entrar com o pé direito e com o pé esquerdo na aula, vou ler só mais um trecho e a gente começa a aula e tá tudo, a explicação tá aqui. Vamos lá. Obrigado, Amanda, o pessoal lá. Ó, ó o que a Larissa tá falando aqui, ó. Entregamos para o Brasil todo. O valor de 64 reais já inclui o frete. Eu falei, Fia, falei que incluía, tá bom? Obrigado. Agora vamos lá. Outro trecho pra vocês de outro diálogo. Esse trecho é o trecho que tá aqui na quarta capa, tá bom? Eu não me canso, gente, de olhar pra essa foto que minha irmã tirou. A minha irmã é uma fotógrafa esplendorosa, esplendorosa. Quero dizer pra vocês que um dos próximos livros que eu vou lançar vai envolver textos meus, fotos da minha irmã e desenhos da nossa querida Luana Falcão, artista visual cearense radicada em Tallinn, na Estônia. Tá bom? Agora vamos lá. Vou ler esse texto aqui da quarta capa. Pai! Pai! Fala, Ricardo. Por que a bondade é tão frágil? Que pergunta dolorida, meu filho. Ela me faz lembrar que a mão aberta em palma pouco pode contra o punho cerrado. Que a pétala exala perfume até a ferradura soterrala. Que a reconciliação própria ao orvalho é alagada pela chuva. Que há muita luz, mas pouco calor na saudade. Que o palhaço, menestrel da alegria, é condenado ao sorriso. Que dez mãos em mutirão levantam uma parede. Mas um único coturno, olha que tristeza esse símbolo, né gente? Mas um único coturno já basta para a ruína. É isso, pessoal. Olha, agradeço muito a atenção de vocês aqui nesse começo. Quem quiser adquirir o livro Metamorfoses, o passo a passo ficou na tela. É só fazer o Pix. A chave do Pix tá aí, nomade.editor.gmail.com. Podem fazer o Pix, podem mandar o comprovante do Pix e o endereço de vocês para esse e-mail, que é o e-mail do editor, a mesma chave do Pix, e vai chegar para o Brasil inteiro. Se estiverem fora do Brasil e quiserem comprar, aí vocês têm que mandar um e-mail pra gente, porque a gente vai calcular o frete e falar o frete pra vocês, porque obviamente que o frete muda pra fora do Brasil, tá bom? O caçulinha tá aqui. Obrigado minha irmã Larissa, minha amada irmã que mandou aqui pra Portugal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo. Olha lá, olha lá, olha lá. A Lotte, 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 olha lá, se for italiana, Lotte, manda um super sticker, um super chat e fala assim, tem que endurecerse, mas sem perder a ternura? Jamais. Quem disse isso foi o comandante, o médico argentino que nasceu na nação argentina. Agora, agora, aqui no Depa, onde estou vivendo, aqui em Brasil, aqui em Brasil, aqui em Portugal, aqui na cidade de Braga, tenho vecinos argentinos, uma pareja argentina está vivendo aqui cerca de meu quarto, assim que tem que endurecerse, mas sem perder a ternura. Jamais. É um dito de um compatriota de meus amigos argentinos que estão vivendo aqui. Saludos, Lotte, desde Portugal a ti. Hasta luego, hasta siempre, hasta la victoria, como dijo el comandante, el Che Guevara. Bom, gente, agora deixo o espanhol de lado, vamos começar a conversar, gente. É o seguinte, o PT no poder foi um governo de esquerda? Eu tô... Ih, gente, peraí. Ah, não, mas eu tô controlando o tempo aqui, mas... Puxa vida. Não, não, tá aqui, eu tô vendo o tempo aqui. Agora eu fiz um... Porque é aquele negócio. Vamos lá. Gente, é o seguinte, o PT no poder foi um governo, foi um partido de esquerda? Essa pergunta, gente, envolve vários matizes. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu, a minha cidade natal não é São Bernardo do Campo, mas a minha cidade de consciência é São Bernardo do Campo. A minha verdadeira cidade natal é São Bernardo do Campo, porque eu só nasci em Ribeirão Pires, mas morei em São Bernardo do Campo por 21 anos, né? Então, por que que eu tô falando isso? Porque o meu pai, a minha mãe e a minha avó eram proletários brasileiros, né? Eram, infelizmente, porque... E não tem um dia em que eu não me lembre deles, e já faleceram. Então, o movimento sindical do ABC, o ABC paulista, ele existe como inchaço populacional por causa da vinda das montadoras, das grandes montadoras europeias e estadunidenses, para a região do ABC paulista. E aí, muitos e muitos brasileiros, migrantes, saindo de suas regiões, foram para São Bernardo, Santo André e São Caetano, onde as montadoras se estabeleceram. Essa é a história da minha família. Essa é a história da família de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quando eu falo do Lula, eu falo de uma trajetória de vida que se confunde com a trajetória de milhões de brasileiros, entre os quais os meus pais, que foram boias frias, que trabalharam na roça. Enquanto eu tava jogando bola com 10 anos, jogando o Master System, tendo uma vida tranquila, por causa do trabalho em que eles se esfalfavam, para dar dignidade para os filhos, para que os filhos não tivessem a vida duríssima que eles tiveram, os ancestrais do Lula, o próprio Lula e meus pais, a minha mãe e meu pai nasceram em 46. O Lula, salvo engano, é de 46 ou de 45. Eu acho que o Lula é de 46. E ele, inclusive, tem 75 anos. Meu pai e minha mãe teriam 75 anos agora. Então, a mesma geração. Então, assim, falar da formação do PT é invocar o sindicalismo do ABC paulista, que se forma o moderno sindicalismo, não o sindicalismo varguista, que estava associado à indústria de base, mas também ao funcionalismo público, mas a esse sindicalismo que a sociologia do trabalho tende a chamar de sindicalismo de resultado, por essa questão conciliatória desde sempre do Lula, isso é muito importante, para entender aí as gestões do PT e especificamente do Lula à frente do governo federal, essa dimensão conciliatória sempre foi muito pungente. É que quem cresceu no ABC paulista, como eu, como minha irmã, sabe que o preconceito de classe, preconceito de classe, da classe média, vejam, é uma história, vamos sintetizar muito a minha história. O meu pai, o segundo marido da minha mãe, que me criou desde um aninho, meu pai, eu jamais vou chamá-lo de padrasto, o meu pai, minha mãe e minha avó eram proletários, meu pai era metalúrgico, minha mãe foi digitadora, trabalhou em vários empregos, mas acabou sendo digitadora, como muitos brasileiros. O que quer dizer a palavra peão? Vocês assistam ao filme Peão, do Carlos Nelson Coutinho? No final do filme eu fico emocionado de falar, porque eu lembro do trabalhador falando, peão é aquele camarada que pela jornada de trabalho, buscando emprego na sazonalidade, dada a sua pouca qualificação, ele fica girando como peão. É esse o sentido. Se eu falar a história profissional da minha avó, da minha mãe e do meu pai, trabalharam com um monte de coisas até acabarem, até terminarem a vida profissional e se aposentarem. Meu pai como metalúrgico, minha mãe como digitadora, minha avó foi costureira. Então são pessoas, são brasileiros, como a maioria do povo brasileiro. E esse sindicalismo vai se formar ao redor das montadoras para tentar melhorar a condição de vida dos trabalhadores. Agora, de outro lado, o meu pai biológico, meu pai, claro, o meu pai, ele teve uma vida muito diferente da vida dos meus pais. Era um camarada de classe média e estudou medicina. Então vocês sabem que para ter estudado medicina num país como o Brasil, a pessoa precisa ter tido privilégio. Não é direito. Direito é sonegado à maior parte da população. Eu tive privilégio, meu pai também teve. Aliás, ele é responsável por eu ter estudado, ter tido acesso a uma educação de qualidade. Então eu sou muito grato. Bom, sou grato a todos eles, infelizmente todos falecidos. Então eu convivi em dois mundos. Isso é importante para eu trazer vozes, digamos, de contato imediato mesmo. As escolas em que eu estudei eram escolas de classe média, mas eu vivi num bairro operário. E era uma coisa curiosa e peculiar. Porque os preconceitos de classe que eu ouvia na minha escola contra, digamos, os trabalhadores, os sindicalistas em São Bernardo, contra o Lula, nossa senhora, na classe média? Meu Deus do céu. Então assim, eu me lembro da eleição de 89, em que o PT era muito mais AA esquerda do que o foi quando no poder. E vejam, quando eu estou dizendo que o PT era mais AA esquerda, e esse AA é para colocar uma crasezinha aí, né gente? O fenômeno da crase, o encontro, o casamento entre a preposição A e o artigo A, não é isso? Vamos colocar a crase aí? Então, quando eu digo que o PT era mais AA esquerda, não é que o PT era revolucionário, que o PT era comunista, havia na formação do PT frações revolucionárias? Sim. Eu não sei, hoje eu não conheço mais a composição do PT, eu nunca fui filiado a nenhum partido, nunca fui filiado ao PT, nunca fui filiado ao PSOL, nunca fui filiado a partido algum. Claro que eu tenho, posso ter como vocês têm, as minhas simpatias. Mas o PT, eu chamaria de reformismo forte, em 89, quando ainda havia a União Soviética, quando o Lula, eventualmente, em suas entrevistas, em seus discursos, ainda falava sobre socialismo, mas é importante dizer que o PT fez a opção que a geração do José Dirceu não fez. O José Dirceu disse, deixa eu colocar isso pra você, José Dirceu, um dos fundadores do PT, fez parte de um dos braços da guerrilha, da dissidência, da guerrilha armada contra o horror da ditadura civil-militar. O José Dirceu, no filme Entre Atos, do João Moreira Salles, salvo engano, filme maravilhoso, documentário maravilhoso, que mostra ali os últimos dias, a campanha do segundo turno do Lula, em 2002, até ele se tornar, até ele ser eleito como presidente do Brasil e passar a presidência no começo de 2003. O José Dirceu disse numa entrevista que não foi ele que convenceu o Lula, foi o Lula que o convenceu que aquela alternativa da guerrilha havia sido derrotada e que era preciso formar um partido político pra disputar a hegemonia num Brasil radicalmente, historicamente conservador, com elites mandatárias, refratárias até hoje à democracia, como a gente vê atualmente, no perigo tremendo pelo qual a sociedade brasileira e o fiozinho de institucionalidade que ainda passam. Então, o PT faz uma opção eleitoral, de disputa eleitoral, com as limitações profundas e estruturais dessa democracia brasileira, como a gente vê aqui. Então, é de base falar isso. Mas, se vocês assistirem, gente, aí eu vou falar de muitos programas, vídeos, aos quais vocês podem assistir. Busquem na internet, aqui no YouTube, um vídeo do Lula no programa Silvio Santos em 1989. E vejam que a plataforma do Lula, um Lula ainda pré, digamos, media training, um Lula sindicalista, efetivamente, com uma barba mais desgrenhada, com a gravata menos alinhada, um Lula, como o Lula do estádio 1º de maio, que é o estádio da Vila Euclides, na minha eterna e amada São Bernardo da borda do campo. Estádio distante da minha casa, dois quilômetros e tanto. E virou estádio 1º de maio porque lá os trabalhadores e trabalhadoras se reuniam para fazer as suas greves. Ou faziam na porta das fábricas, ou faziam no passo municipal de São Bernardo do Campo, ou faziam no estádio Vila Euclides, da Vila Euclides, que é um bairro lá de São Bernardo do Campo. E aí, o estádio virou 1º de maio em homenagem ao dia do trabalho. Então, é importante dizer isso porque o PT, antes de chegar ao poder, tinha plataformas, por exemplo, falava sobre moratória da dívida externa, essa foi uma plataforma muito longeva, a grande mídia sempre explorou esse medo, falando que o Brasil ia se aterrar com a moratória e tudo mais, mas o PT defendia essa plataforma ali pelos idos do final da década de 80 ao começo da década de 90. Na minha escola, lá, onde eu estudei, eu era o único filho de um trabalhador que ia votar no PT. Meu pai votou no PT, minha mãe votou no PT, minha avó votou naquele PT de 89. Todo mundo era colorido na escola. E eu estou falando colorido por quê? Por causa do Fernando Collor com dois L's de Melo. Era isso. E a gente ficava ali em discussões, eu me lembro disso, eu me lembro dessa campanha. E ali a gente poderia dizer que havia, digamos, uma figura ali das hostes de Jânio Quadros, Fernando Collor de Melo, um candidato criado pelas organizações Roberto Marinho, vocês não tenham dúvida disso. E de outro lado, você tinha um PT ali que começou muito timidamente, o Lula tinha sido no começo da década de 80 candidato a governador do estado de São Paulo, perdeu as eleições, salvo engano, o Franco Montoro ali no finzinho da ditadura se elegeu pelo PMDB, pelo então PMDB, ou o MDB, o que depois viraria o PMDB, e o Lula chegou a se eleger deputado, muito, muito bem votado. E eu quero dizer a vocês que esse PT sofreu profundíssimas modificações até chegar ao poder, e pra gente encurtar a história e entrar no PT no poder, eu quero lembrar vocês da Carta aos Brasileiros. Eu não sei se vocês se lembram da Carta aos Brasileiros, salvo engano escrita pelo José de Seu, mas que foi assumida pela cúpula do PT de então, que era uma carta para tranquilizar essa entidade metafísica, onipresente, com a sua mão invisível, que a gente não sabe se é invisível porque não existe ou se é invisível porque foi decepada dos mercados. E aí o PT faz essa carta para tranquilizar a questão dos contratos e tudo mais. Gente, não tenhamos ilusões. Um PT com reformismos fortes em 89 poderia ter sido apeado do poder, sim. O Brasil recém saíra de uma ditadura militar e as forças armadas, como hoje está muito claro para nós, não se democratizaram. Elas transigiram, dado o derretimento do apoio que a ditadura gozava entre camadas da população, findado ali o milagre do crescimento econômico, crescimento sem distribuição de renda, a ditadura militar transigiu com o fim da democracia, mas ainda assim manteve uma série de peculiaridades e benefícios próprios para as forças armadas e policiais. E a gente vê a dificuldade de as forças armadas e policiais transigirem com a abertura democrática. Hoje a gente está assistindo a isso no país. Então é importante entender o seguinte, esquerda e direita não se fazem no éter, se fazem historicamente e na característica própria de cada país, de cada logradouro das suas lutas de classe. Então, uma ditadura civil-militar que expurgou veementemente de seus quadros o oficialato e a soldadela de esquerda, vejam, Luiz Carlos Prestes, o cavaleiro da esperança, histórico comunista brasileiro, foi expurgado do exército. Carlos Lamarca, idem, e a soldadela. Então, o apoio, digamos, a diretização dos quadros armados brasileiros, sejam policiais, sejam militares, é uma realidade do período da ditadura e do pós-ditadura que a democracia brasileira agora pena em observar. A gente percebe isso. Tanto é que a tentativa de a Dilma Rousseff fazer a comissão da verdade sem um resultado judicante é apontar os crimes que foram cometidos, o Brasil é signatário de tratados internacionais que prevê que a tortura é um crime imprescritível. Então, o medo era que pudesse haver punição. Se não houve punição, se a anistia foi geral e restrita, inclusive abarcando os hediondos torturadores e seus apologistas, não nos esqueçamos dos apologistas, não é isso? Isso vale frisar que a ditadura sai disparando, sai dizendo, a gente sai, a gente transige em voltar para os quartéis, mas não venham querer enquadros, diferentemente do que aconteceu no Chile e na Argentina, por exemplo, tá bom? Isso colocado, eu quero dizer a vocês que um livro fundamental para a compreensão que vocês possam ter do lulismo é o livro Os Sentidos do Lulismo, do professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo, André Zinger, ou Singer, como vocês queiram, filho do Paul Singer, grande economista da Faculdade de Economia, Administração, a fé da Universidade de São Paulo. O André Singer é estudioso, sério do lulismo, bom, existem vários intelectuais estudando, o Lincoln Seco, que é um historiador da Universidade de São Paulo, aliás, o PT na sua formação regimentou o sindicalismo do ABC paulista, que obviamente se alastrou por várias regiões do país, sindicalismo de matriz privada, mas o sindicalismo também de matriz pública aderiu. Nós temos também na formação do PT as hostes progressistas, a teologia da libertação da Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base, um querido amigo do Lula, sempre foi o Frei Beto, de quem certamente vocês já ouviram falar, Dom Evaristo Armes, essa figura altamente respeitável, o nosso querido Júlio Lancelotti, o padre católico, e nós temos também o movimento campesino, depois da formação do movimento sem terra, mais adiante, e nós temos a inteligência, a intelectualidade uspiana, não só, mas sobretudo, na formação Antônio Cândido, Marilena Chaui, o próprio historiador Lincoln Seco, que eu sei que aí era mais jovem à época, Lincoln Seco escreveu uma história do PT, Então, esses intelectuais são muito importantes para apoiarem essa aula aqui, com base nos quais eu vou dar essa aula. Então, eu quero dizer a vocês que, para responder a pergunta sobre se o PT foi no poder um partido de esquerda, é preciso pensar no conceito de conciliação de classes. O Lula, fruto da sua experiência de sindicalismo de resultado, estou usando um conceito aqui da sociologia do trabalho, mais especificamente do professor Rui Braga, o André Singer e o Rui Braga foram meus professores no curso de ciências sociais da Universidade de São Paulo, sou muito grato a esses dois professores, o espectro deles aqui ronda a minha Europa agora nessa aula que eu estou dando para vocês. O sindicalismo de resultado implicava que haveria ali um ganha-ganha e um perde-perde, o Lula tinha essa habilidade de costura. Tanto é que existem fileiras dentro do movimento sindical que chegavam a chamar o Lula de eventualmente coligado não só com os trabalhadores, mas com os patrões por vezes por causa dessa dimensão do ganha-ganha. Hostes mais radicalizadas, não era o caso do Lula, tinham essa dimensão. A questão do Lula era realmente um pragmatismo, uma dimensão ali, a depender da correlação de forças para ensejar mais ganhos ou amargar eventualmente mais perdas nas negociações. Vamos nos lembrar de base que o Lula já declarou muitas vezes, muitas, inúmeras vezes, vocês podem achar essas declarações do Lula espraiadas à torta e à direita. ele declarou que o PT conseguia, conseguiu em 89, chegou ao segundo turno, quase ganhou ali do Fernando Collor. Em 94, 98, o PT foi derrotado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, o seu PSDB, mas eu quero dizer a vocês que o PT formava ali um terço da sociedade brasileira, como ainda hoje nós podemos identificar cerca de um terço as pesquisas quantitativas e qualitativas demonstram aí que um terço da sociedade brasileira tem uma identificação progressista, emancipatória, digamos assim, mais à esquerda. Agora, o Lula viu que esse terço obviamente não o faria chegar ao poder. Então, nos lembremos de que o José Alencar, um industrial, uma figura de proa da indústria brasileira da época, acompanhou o Lula. O Lula sempre o elogia como uma figura bastante digna, bastante honesta, bastante íntegra. Essas são colocações do Lula. O José Alencar, que, salvo engano, era do Partido Liberal, do PL, à época, me corrijam aqui no chat se eu estiver cometendo algum engano, ele foi o vice do Lula e não foi à toa. O Lula conta que estava ali numa central de empresários, viu um discurso do José Alencar e falou esse vai ser o meu vice. porque o Lula entendia que era preciso conciliar, que era importante porque a correlação de forças para o campo progressista não era favorável, era para chegar ao poder e depois para poder governar. Isso posto, muito importante, a primeira coisa que é preciso dizer é uma coisa que a grande mídia diz e desdiz, ou diz e encobre. A engenharia política brasileira forjada ali no pós-constituição de 88, da democracia, da redemocratização brasileira, é uma engenharia política que o Fernando Henrique, o Fernando Henrique Cardoso batizou de presidencialismo de coalizão. Por quê? Porque o executivo tem bastante força, mas é preciso formar maiorias, maiores ou menores, digamos, maiorias muito fortes ou maiorias rentes para poder haver a passagem de propostas do executivo pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Todo esse aspecto que um dia vai ser discutido aqui no meu canal, quando nós falarmos sobre, eventualmente, fisiologismo político ou discutirmos nuances da corrupção à brasileira, esse mal terrível, mas que precisa ser discutido com mais profundidade e politização do que a grande mídia faz, que mais despolitiza do que educa para o aprendizado, do que se estrutura como corrupção. A gente vai falar, não é o tema aqui do debate de hoje, o tema é dizer se houve esquerdismo ou não nos governos do PT. É importante dizer que, mesmo tendo uma votação muito expressiva, mesmo tendo sido o candidato que mais votos recebeu na história da democracia, da redemocratização brasileira, o PT chega ali não formando maioria congressual, a não ser com a sua base de coalizão. Então eu quero dizer a vocês que quando, muitas pessoas, eu inclusive, gente, em 2002, quando o Lula ganhou, eu era um camarada ali bem mais de esquerda do que eu sou hoje, bem mais, jovenzão, 21 anos e tudo mais. Naquele ano eu estava fazendo direito, depois eu larguei, larguei no ano seguinte. E a gente discutia muito essa questão sobre as alianças para as quais o PT já assinalava, já assinava. Alianças, por exemplo, com forças radicalmente conservadoras, como José Sardê, como ali a época Jader Barbalho, José Sardê do Maranhão, Jader Barbalho da região do Pará e outras figuras da política brasileira que permanecem até hoje. Mas a questão é a seguinte, a questão é a seguinte, quando a gente pensa em poder político, é preciso entender que institucionalmente a política é colocada numa sociedade cindida como a brasileira, nas sociedades do capitalismo, mas numa sociedade tão desigual como a brasileira, com uma correlação de forças historicamente desfavorável para as classes populares. Então, essa conciliação é uma condição para a tentativa de perpetrar mudanças, mudanças sobre as quais eu vou começar a falar já já. Mas é importante dizer que essa pasteurização que, por exemplo, o PSOL vai passar a criticar quando tem o racha do PT na crise do Mensalão ou na crise da Previdência, da reforma da Previdência que o PT deu continuidade, a qual o PT deu continuidade, vocês vão se lembrar de que ela começou no Fernando Henrique e depois continuou no primeiro governo Lula. É importante apontar isso. Olha um fator aqui que distancia essa reforma da Previdência colocando o teto para o funcionalismo, teto salarial, vem, salvo engano, dessa reforma da Previdência do PT. A época encampada, salvo engano, pelo Luiz Guchiquem, hoje saudoso porque falecido, foi ensejada pelo PT. Então, é uma questão complexa porque, uma vez que você concilia, os compromissos passam a ser ambíguos. Você tem compromissos ali de nomeação de cargos, de emendas parlamentares, que não vão só ser destinadas para o campo popular. Há demandas ali porque justamente para se passarem as pautas é preciso essa conciliação pela engenharia mesma da Carta Constitucional de 88. Muito a ciência política fala sobre essa dimensão de evitar, digamos, extremos, mas na verdade de cooptar. Porque historicamente o Executivo teve, foram poucas, mas figuras progressistas no Brasil. A gente pode falar do segundo Getúlio Vargas de 50 a 54. A gente pode falar de, com matizes, mas de qualquer maneira, o Juscelino Kubitschek quase não tomou posse. O Vargas, vocês sabem, que acabou se matando dia 24 de agosto de 1954. O Juscelino só tomou posse porque teve um contra-golpe militar ensejado pelo Marechal Henrique Teixeira Lotti. O João Goulart que acabou tomando um golpe e a figura de Luiz Inácio Lula Silva e Dilma Rousseff. Então, a tentativa, agora se fala, por exemplo, agora, vejam, não estranhem, essa discussão vai vir à tona. A grande mídia vai começar a encampar a dimensão, sabendo que não vai dar para o Lula perder, que o Lula não vai perder as eleições, se houver uma eleição mínima e se as forças golpistas foram neutralizadas, o Lula vai ganhar a eleição no ano que vem. Pelo menos é o que dizem as pesquisas hoje. Então, já estão falando de semipresidencialismo, que é o nome de terno bem cortado do parlamentarismo, que em 93 a população brasileira rechaçou. Eu me lembro, eu estava na quinta série e eu me lembro da propaganda política colocando república versus monarquia e parlamentarismo versus presidencialismo. Eu me lembro até hoje dessas propagandas. Então, a ideia de um semipresidencialismo, não nos enganemos, é para neutralizar a figura do Lula e a possibilidade, a possibilidade, vai ser difícil, reverter privatizações, agora os Correios, reverter uma série de políticas neoliberais, o fim da CLT, PEC do teto de gastos, reforma da Previdência. Então, coisa, reforma da Previdência, vale lembrar, a qual o PT deu continuidade. Então, gente, vamos pensar mais contraditoriamente, sejam vocês petistas, sejam vocês contrários ou contrárias ao PT. Vamos pensar mais criticamente, para a gente entender que a realidade é muito mais nuançada, é muito mais cinza do que, digamos, fla-flu. Agora, vamos lá. Quando o André Singer e o Lincoln Seco, mais especificamente o André Singer ou Singer, quando vocês quiserem, falem política de conciliação, ele fala de uma engenharia política lulista para, entendendo as concessões que o campo popular precisa fazer para uma regimentação conservadora substantiva no Brasil, tanto em termos institucionais e de elites econômicas, quanto com o enraizamento das classes médias, e isso me deixa muito triste, nas próprias classes populares, o senhor Bolsonaro não se elegeu sem votos das classes populares, é impossível se eleger no Brasil, dada a maioria da população pertencendo às camadas populares, se não tiver voto, dos mais pobres e das pessoas mais pobres. Então, é um fenômeno a ser estudado. Agora, com essa conciliação, a gente pode falar num terreno macroeconômico. Vocês vão se lembrar de que o Henrique Meirelles, que havia estado à frente do Banco Central sob o governo Fernando Henrique, foi chamado para ser ministro da Fazenda do Lula ou foi chamado para ser, na verdade, presidente do Banco Central. Então, não é à toa que eu tenho amigos e amigas no PSOL, por exemplo, ou em outros partidos de esquerda, o PCO, o PSTU, eu repito, não sou filiado, nunca fui filiado a nenhum partido. E não falo isso como demérito de quem é, foi ou será, pelo amor de Deus, é só uma opção minha. Que falavam que o PT dava continuidade ao neoliberalismo PSDBista. Eu coloco a vocês, tendo visto uma série de entrevistas do Lula, que era aquela dimensão de, pela primeira vez, havia um ex-metalúrgico na Previdência do Brasil, um país com 300 anos de legado horroroso da escravidão, esse horror, essa chaga histórica brasileira, essa verdadeira vergonha que o Brasil enverga na sua história e a questão era justamente dosando a temperatura e vendo o que se podia fazer. O primeiro programa social divulto do governo petista foi o Fome Zero, vocês vão se lembrar. Depois o Fome Zero vai ser reconfigurado como Bolsa Família. E é importante dizer, e o André Singer estudou os dados parcimoniosamente para falar sobre isso nos sentidos do lulismo, livro que eu recomendo mais uma vez a vocês, é importante dizer que o Lula centrou as políticas de reforma mais substantiva de seus dois governos num extrato da população que o André Singer vai chamar de subproletariado e que a gente poderia falar com muita dor no coração pela condição de miséria a qual essas pessoas estavam sendo relegadas, nós poderíamos falar de miseralato. Pessoas ali com, não é insegurança alimentar, pessoas famélicas, pessoas vivendo em rincões do Brasil, pessoas sem CPF, sem CPF, sem relação institucional com o Estado brasileiro, pessoas as quais faltaram historicamente saneamento básico, luz elétrica, a quantidade proteica suficiente para desenvolver a civilidade humana. Essas pessoas, e o Brasil historicamente esteve no mapa da fome, vocês podem achar facilmente, facilmente, uma reportagem, vejam, jornal em suspeito de petismo, do Jornal Nacional, com a Fátima Bernardes, à época, como âncora junto com o seu ex-marido, então marido, William Bonner, a Fátima Bernardes falando, vocês encontram facilmente na internet aqui, dizendo que, ali, pelo fim do governo Fernando Henrique, cerca de 500 pessoas morriam de fome no Brasil. Então, gente, quando eu ouço pessoas do campo progressista dizendo que as mudanças ensejadas pelo Bolsa Família, sobre o qual a gente já começa a falar, e as mudanças ensejadas por políticas como Luz para Todos, programas de eletrificação ou de distribuição de renda e alimentos, são modestas, é importante dizer que, para essa camada populacional, os governos petistas significaram o fim da inanição à vida, não morrer. Essas pessoas morriam de fome, essas pessoas eram relegadas a doenças, doenças, as doenças mais atrozes, a fome, a sazonalidade, e essas políticas compensatórias muito importantes que realmente batem num teto estrutural sobre o qual a gente vai falar, significaram dignidade civilizacional para uma camada vastíssima da população brasileira que não era pobre, era miserável. Porque uma coisa, gente, e isso é importante dizer é ser pobre, por exemplo, num bairro como Paraisópolis, numa comunidade como Paraisópolis em São Paulo. Quando você mora em Paraisópolis, você mora numa comunidade com várias carências, mas por estar logo ao lado de um dos bairros mais ricos da América Latina, o Morumbi, não é do Brasil, é da América Latina, o bairro do Morumbi, você tem ali equipamentos que chegam na esteira da proximidade com um bairro de altíssima burguesia paulistana. Agora, você estar em rincões interiores de estados mais pobres, a gente tem que estudar a história do Brasil para entender a pauperização de estados do Nordeste que já haviam despontado como os estados de vanguarda econômica em determinados ciclos econômicos da história colonial do Brasil. Mas entendendo esses aspectos, é importante dizer que essa camada teve um benefício enorme com os governos petistas e eu não diria que é muito difícil criticar uma política dessa, a não ser que não se tenha humanidade. Porque, de fato, eu vou contar uma história para vocês. A minha irmã, inclusive, me contou essa história. Meu irmão, uma vez, foi para Natal e minha mãe, minha saudosa e amada mãe estava nessa viagem e a minha irmã foi querer comprar. Eu esqueço de que passaram perto de um sítiozinho já saindo da cidade de Natal e estavam vendendo abacaxi. E eu sei que a minha irmã foi querer oferecer, acho que na época, isso faz muito tempo, mas vamos colocar aí que a gente está falando de, talvez, de 2006, já no ciclo do governo lulista, que se fala, minha irmã tentou oferecer cinco reais para comprar um abacaxi, digamos, não sei agora quanto está custando, não estou nem morando no Brasil, mas o senhor arregalou os olhos, o senhor do sítio e falou, olha, você quer comprar todos os abacaxis? O que isso significa? Que a circulação de dinheiro é pouca, que o comércio local é pouco, que o local é um local de êxodo, não de permanência, que as pessoas sem luz produzem para subsistência. Uma vez, peguei um Uber, nunca vou esquecer, gente, em São Paulo, estava, não vou contar, tendo descrição, quem estava ali ao meu lado era uma pessoa que era mais conservadora. E a gente começou a conversar com o rapaz que dirige o Uber e o rapaz disse que era do interior de Pernambuco, estalo, inclusive, do Lula. E ele disse que realmente a história da família dele foi o trabalho pela subsistência até o Bolsa Família e até o Luz para Todos. Com o programa Luz para Todos, foi possível eletrificar a região e começar usando um motorzinho, usando uma tecnologia que é rudimentar, mas ainda assim fez a diferença para a produção de excedente econômico. E as pessoas começaram a ter dignidade, as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro, a consumir, nesse sentido da lógica lulista de incluir. Outra colocação muito forte, muito recorrente do Lula, de inclusão dos mais pobres no orçamento público, por meio de negociações de crédito consignado mais barato, por meio aí nos governos Dilma Rousseff, da tentativa de diminuição das taxas de juros dos bancos públicos, porque é, gente, o Brasil que é um país com tão poucas casas bancárias, eu acho gozado. O pessoal fala dos Estados Unidos, por que não fala que nos Estados Unidos tem uma pulverização de bancos? Não estou dizendo que tem democracia financeira nos Estados Unidos, que não tem, mas que tem muito mais banco do que os mandatários brasileiros? Tem. Qual que é a insistência na privatização dos bancos públicos? Justamente que o Estado não faça competição com esse verdadeiro clube de bancos privados que colocam juros inacreditáveis para as taxas que cobram. Pagam, qual que é a taxa da poupança brasileira? Do CDB brasileiro? E quanto é cobrado no cartão de crédito? Se você atrasa uma prestação, aliás, quem consegue não atrasar? Boa parte da população brasileira, como o economista Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberto, onde eu também estou lecionando, aliás, mando um grande abraço ao Eduardo Moreira, boa parte da população endividada. Então, é importante dizer que essas políticas foram inclusivas, mas é importante colocar que elas poderiam encontrar um limite socioeconômico. E aí a gente começa a falar sobre alguns aspectos que eu chamaria de mais modestos das transformações dos governos petistas, tá? Eu estou falando de aspectos do lulismo, mas até falei de um aspecto do primeiro governo Dilma, que fez com que o capital financeiro se transformasse numa profunda barricada contra o governo Dilma até, a gente sabe, até o golpe parlamentar que retirou a Dilma Rousseff do poder. Aliás, golpe parlamentar, esta semana, o senhor STF, na figura do ministro do Supremo Barroso, o que foi dito? Que, de fato, houve ali, não houve uma pedalada fiscal. Gente, uma questão claramente política a ser colocada. Logo, utilizando a institucionalidade, houve, de fato, uma exorbitação do golpe parlamentar. Se não houve configuração de crime de responsabilidade fiscal, que é o único motivo pelo qual se prevê, no caso, o impeachment ali, mediado pelo legislativo, a gente não pode falar disso. Agora, uma questão que eu quero levantar para vocês é a seguinte, a inclusão pelo crédito mais barato, pelo aumento do salário mínimo, histórico, isso é muito importante, na ordem de 75%, 3 quartos, é o aumento real de poder de compra, tá? E eu quero dizer a vocês uma coisa importante, que eu considero importante. Fora de São Paulo, a indexação ao salário mínimo é muito forte, faz muita diferença. Tanto é que o André Singer mostra que o lulismo sofreu, correu risco em regiões de tradicional apoio, como o Nordeste, quando do auxílio governamental de 600 reais. Flávio, o senhor Bolsonaro foi contra. Gente, obviamente que eu sei disso. Agora, quem soube aproveitar o benefício político desse auxílio foi o governo federal. Vocês vão se lembrar de que o apoio ao Bolsonaro foi muito forte, a popularidade foi alta com essa transferência de 600 reais. um valor foi a maior transferência de renda da história do Brasil em meio à pandemia. É um valor que a gente poderia dizer insuficiente, por exemplo, para o estado de São Paulo, da opacidade de São Paulo, sim, mas dependendo da região onde se vive no Brasil, esse valor é substantivo. Eu sei que o Bolsonaro queria metade desse valor e que foi o Congresso à oposição que ensejou os 600 reais. Mas é importante dizer que ali o André Singer viu um movimento de perda, eventual perda de apoio, de uma oscilação da base lulista para o bolsonarismo. Mas aqui colocado, esse aumento substantivo do salário mínimo implicou, olha, uma coisa muito interessante, um fenômeno que fez com que empresários e financistas começassem a falar que o Brasil estava se tornando socialista. Isso é realmente um delírio, isso não tem base concreta, mas nós temos que entender que delírios instrumentalizados e instrumentalizantes podem gerar, se bombardeados diuturnamente pela grande mídia, podem gerar ali os seus fantasmas. Por que isso foi dito? Vamos entender. Como é que a gente pode conceber que em meio aos, vamos pensar nos dois governos Lula, houve aumento do poder de compra do salário mínimo na ordem de três quartos a mais, como eu disse a vocês, aumento, facilidade para crédito, o Brasil chegou em 2010 com 4% desemprego, ou seja, nível sueco, pleno emprego. E o número de greves aumentou. Como explicar esse aparente paradoxo? Vamos desfazer isso? Porque essa questão, isso é o motivo concreto e profundo pelo qual as elites brasileiras não suportam experiências populares no executivo. Por quê? Porque o Lula inteligentemente foi costurando essa conciliação para, de fato, macroeconomicamente seguir, em ampla medida, fatores ali de reprodução de jogos neoliberais, por exemplo, ao Bolsa Família, correspondia aquilo que a gente poderia chamar de Bolsa Empresário. Alguns grupos empresariais com mais influência para a consignação de empréstimos junto ao BNDES, apesar de que grupos populares como catadores de papel conseguiram empréstimos em meio aos governos Lula. Então é importante entender que ao Bolsa Família para os de baixo corresponde o Bolsa Empresário para os de cima. As formidáveis criações de universidades federais, portanto, públicas, e institutos federais aos borbotões nos governos Lula, com salários, eu quero dizer a vocês, que muitos amigos e amigas meus que fizeram doutorado, fizeram toda a trajetória acadêmica, lecionando para o ensino médio numa escola pública como instituto federal, ganham salários amplamente dignos de classe média, numa instituição pública, e com horário de trabalho digníssimo para desenvolver a profissão, não trabalhando como oristas. O professor de escola particular consegue formar um salário muito bom, mas muitas vezes não tem tempo para poder estudar. O cara dá 40 horas de aula, 45 horas de aula para formar o salário. Então é uma questão importante, mas a formação do núcleo público de educação, nós temos o ProUni, esse programa de isenção fiscal para universidades privadas, que justamente fez com que boa parte da população chegasse à universidade. Isso é muito importante, sem mencionar o formidável programa de cotas, cotas para a população brasileira de origem, vamos colocar aqui, os indígenas, a população negra, a população mais pobre, esses fatores são fundamentais. Agora, o que é importante colocar para vocês é que o pleno emprego implicou pela primeira vez um recorde de carteira assinada no Brasil e um recorde de sindicalização. Logo, vejam, com a diminuição daquilo que eu vou chamar de exército industrial de reserva, e eu me lembro, vou contar um caos, já contei aqui no meu canal, vou repeti-lo. O exército industrial de reserva, ele pode ser muito facilmente elucidado com a seguinte dimensão, Flávio, tem um trampo aqui para você, aí eu vou lá para o camarada, quanto que você está pagando pelo trabalho? O cara fala, X, porra, rapaz, só isso? Ah é, Flávio, você não quer? Tchau, tem quem quer. Quando o exército industrial de reserva é poupudo, volumoso, a substituição de um pelo outro é enorme. Então, um mercado restrito e o exército industrial de reserva grande implica justamente a roxo salarial, eles implicam a roxo salarial. Agora, pleno emprego, carteira assinada, sindicalização, tudo isso implica o quê? Luta de classes pela primeira vez pendendo com propensão para o trabalho e não apenas para o capital. Pela primeira vez na história do Brasil a gente pode falar de um abocanhamento mais significativo da riqueza nacional por parte do trabalho, não que o capital tenha deixado de ganhar. a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, lucrou como nunca no governo Lula nessa política conciliatória. O governo Dilma, vocês vão se lembrar aí, sobretudo, segundo o governo Dilma, fez, já num contexto muito diferente em termos econômicos, macroeconômicos no Brasil, fez concessões tributárias para grandes empresas vultosas. Mas aqui a questão é entender que chamar o Brasil de socialista, mirar a Venezuela para falar que o PT, o Brasil vai se tornar uma Venezuela, isso é politicamente incongruente, socialmente incongruente. Vamos comparar, tanto na Bolívia quanto na Venezuela, países, a gente não está aqui para analisar as experiências desses países, mas foram tentativas mais estruturais, reformas mais profundas, com as contradições que houve para transformar a sociedade, havia ali enraizamento de movimentos populares na Bolívia, de encampamento de certos setores das forças armadas evistas, mas na Venezuela isso é clamoroso, o Chávez era um militar. Então, uma esquerda ali com braço armado pôde guarnecer a sua experiência mais profunda, e isso não houve no Brasil. Eu assisti a uma conversa ali da TV 247, há muito tempo, eu venho, já há alguns meses eu venho atuando na TV 247, um canal do YouTube, todas as sextas-feiras, às duas horas da tarde, horário de Brasília, no tríptico 247, em que com o Victor Castanho e a Valéria Marque eu falo sobre literatura e teatro, e eu assisto boa parte da programação, eu gosto muito de ver o Leonardo Atush, que é meu editor lá na TV 247, jornalista Leonardo Atush, falar com o Celso Amorim sobre política externa, mas eu vi o Breno Altman, irmão do Fábio Altman, que foi meu editor na Veja, no trabalho lá do Diário do Escritor na Rússia, num programa chamado Bom Dia 247, falando que a experiência, muito interessante a colocação do Breno Altman, falando que a experiência petista, ela servia como guarda-chuva, inclusive, para experiências progressistas mais de vanguarda, mais profundas, como a da Venezuela e da Bolívia, com suas contradições, mas é importante dizer, dada a importância que o Brasil tem na América Latina, mas a altivez econômica do Brasil, a condição de o Brasil se tornar uma potência regional, isso nunca foi bem visto pelos Estados Unidos, é importante que se diga. Agora, isso fez com que o capital começasse a fazer a oposição cada vez mais clamorosa, e isso aconteceu no governo Dilma com experiências que o André Singer, num livro chamado Lulismo em Crise, analisando ali os governos Dilma, pelo menos o primeiro... governo, a Dilma tentou ser mais intervencionista, aumentar o tamanho do Estado, aumentar as políticas de investimento do Estado para que, se chegasse ao ponto, isso é importante, de uma superação das políticas compensatórias, que são muito importantes para essa camada historicamente relegada da população, para nós chegarmos aqui a uma dimensão de que 50% dos domicílios brasileiros, segundo o IBGE, ainda não tem, uma boa parte ainda não tem, saneamento básico, luz elétrica regular, eu acompanho um canal no YouTube chamado Mundo Sem Fim, da Michele e do Renan, mando um grande abraço para eles, os acompanho desde janeiro de 2020, muito interessante o canal deles, e eles estiveram recentemente, Mundo Sem Fim e eles estiveram recentemente na favela da Rocinha, contaram a história da comunidade e tudo mais, e a gente percebe naqueles fios, não à toa, tragicamente muitos incêndios, as famosas gambiarras, que lá no Rio, salvo engano, elas são chamadas de gatos, então para falar dessas questões, é importante dizer que o PT passou a ser atacado, bom, a gente tem ali a questão da crise do mensalão, o que a grande mídia vai apregoar, a gente vai, historicamente, isso ainda vai ser avaliado em todos os seus matizes, a questão ali do esquema de corrupção que foi encontrado na Petrobras, uma questão que foi, que realmente fez com que a grande mídia encampasse esse movimento de corrupção como sistêmico ao PT, coisa que, por exemplo, isso eu posso falar para vocês em primeira mão, não foi feita durante os governos de Fernando Henrique Cardoso do PSDB, justamente vinculados ali à subordinação do Brasil ao capital nacional e internacional dos Estados Unidos, a uma posição bastante subalterna, né, então é importante apontar essas questões, por quê? Porque quando nós falarmos aqui sobre corrupção e falarmos de características estruturais, olha, você quer combater a corrupção, você pode acabar com o financiamento privado de campanha, você pode aumentar as corregidorias, você pode fazer com que haja mais transparência nas contas públicas, velocidade de investigação, tentativa de esbaratamento, são várias questões. O que a grande mídia fala é de um tipo de corrupção pública, lamentável, a ser derrubado, que está entranhado na estrutura de Estado, mas não aponta para os corruptores, muitas vezes, da iniciativa privada ali, financiando campanhas, por exemplo, quando há falta de ferrovia num país tão ferroviável, digamos assim, como o Brasil, é porque a opção por rodovias está vinculada a grandes montadoras, fazendo lobby junto a estruturas governamentais para que a malha ferroviária não seja ampliada. Olha, isso não é uma opção política? E a gente não pode discutir isso como uma apropriação privada do público? Pois é, essas discussões precisam ser feitas. Mas então é importante dizer que a oposição ao PT do fim do segundo mandato de Lula e começo do primeiro mandato de Dilma é uma oposição porque o capital sindicalizado, bem organizado, estava fazendo mais greves, estava demandando mais participação da riqueza. Não é à toa que a reforma da CLT, congelada desde o fim do segundo governo Fernando Henrique, porque o PT não mexeu nisso, vem à toa com força aí depois que chega ao governo, era para fazer. Gente, não nos enganemos, não nos enganemos. A grande mídia, o grande capital sabe muito bem, eles sabem muito bem que o enraizamento do Lula, da figura do Lula e do PT que continua sendo, a despeito das crises terríveis pelas quais passou o maior partido do Brasil, que existe um enraizamento para a possibilidade, para a virtualidade de voltarem ao poder. A questão é do governo Michel Temer que vem ali como vice da Dilma Rousseff nesse esquema conciliatório. Quem é o PMDB? Falemos aqui. O PMDB é o grande olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, a Lotte fala assim, expor aos oprimidos a verdade sobre a sua situação é abrir-lhes o caminho da revolução. Olha, Lotte, minha querida, a gente está vendo as... Obrigado, minha querida, pelo apoio, viu? Muito obrigado. A gente está vendo que a questão é bem contraditória e as camadas populares, a gente pode falar sobre alienação, uma série de fatores, eu já vim discutindo, já venho discutindo o autoritarismo aqui não de hoje, que as camadas populares votaram na extrema-direita e isso é uma coisa inusitada na história política do Brasil, que a extrema-direita, a direita e a extrema-direita nunca tiveram apoio popular denso e infelizmente isso aconteceu na última eleição presidencial. Ah, mas o voto está migrando? Só que é uma coisa a não nos esquecermos. Muito obrigado, querida. Então, eu estava dizendo, o PMDB faz esse amálgama de um partido que vai compor possibilidades de maioria no Congresso a depender do governo que houver a fileiras, mas o Roberto Requião, historicamente, do Paraná, um senador muito progressista do PMDB, por exemplo. claro, vocês têm o Michel Temer que foi ali do PMDB, vice-presidente, participou de toda essa curdidura para derrubar a presidenta Dilma Rousseff, mas nós temos essa questão. Agora, isso colocado, uma crítica que se pode fazer e é importante que se o faça é a seguinte, havia vontade política de confronto, confronto no sentido não armado, isso é um delírio completo, nunca houve, mais uma vez eu reitero, nunca houve esse ensejo efetivo por parte do PT no poder, isso aí realmente é um delírio. As condições que levaram a Venezuela a aprofundar o esquerdismo por lá passam sim por politização à esquerda de forças armadas. Vamos olhar a história real nos seus conflitos e combates reais. Agora, uma crítica que se pode fazer, por exemplo, uma crítica que vem sendo feita historicamente pelo Vladimir Safatle que foi filiado ao PSOL, não sei se ainda o é, chegou a tentar ser pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Vladimir Safatle que é professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, era essa dimensão de que haveria um teto para as políticas compensatórias do Partido dos Trabalhadores e que uma vez alcançado esse teto a questão seria a reforma tributária progressiva para desonerar a classe média, para fazer com que os mais ricos de fato passassem a pagar alíquotas bem maiores de imposto de renda, de taxação de lucros e dividendos, que houvesse uma diminuição do imposto sobre o consumo que onera sobretudo os mais pobres e que essa política de bem-estar social prevista na Carta Constitucional de 88 fosse feita em prol de uma retirada da maior parte da população das características de subcivilização, de exército industrial de reserva, para que o Brasil passasse para um novo patamar de nação, fazendo com que não só o país dignamente saísse do mapa da fome, mas encampasse universalização de acesso universitário, de acesso à saúde, e essas dimensões, por exemplo, fortalecendo o SUS para que justamente a saúde pública que fundamental aumentasse, tivesse qualidade majorada, então, gente, esse encampamento o PT não fez. Quando eu converso com amigos e amigas do PT, eles dizem uma coisa que o Lula coloca, ah não, mas não havia correlação de força, não havia nada, e a disputa? E o ímpeto? Qual que é a questão? O que que vai ser encampado? A Dilma colocava que ao invés de nós termos no Brasil um país de classe trabalhadora, a Dilma falava um país de classe média, e essas políticas, esse encampamento do consumo, que é muito importante, a classe média que já tem eletrodoméstico, já tem linha branca do eletrodoméstico, geladeira, micro-ondas e tudo mais, que é chamada, esse é o chamado eletrodoméstico de linha branca, porque nós temos a geladeira, o micro-ondas, que já tem ali um aparelho televisor, essas pessoas falam, não, mas é só consumismo, na sua casa já está, na casa do mais pobre ainda não estava. Agora, essa identificação com uma lógica empreendedora, com uma dimensão menos solidária, com uma dimensão de atomização dos ganhos, com uma percepção, eu tive alunos, trabalhadores e trabalhadoras que fizeram parte do ProUni e que me diziam em sala de aula que era por mérito deles e delas que eles estavam ali na faculdade. E eu dizia, ótimo, que bom que vocês estão aqui, mas por que não houve políticas públicas anteriores? E aí eles, aí eu percebi essa lacuna de politização, essa lacuna de uma disputa ideológica, de uma disputa política, olha, se falou tanto em aparelhamento, hoje a gente vê um Estado amplamente aparelhado, as forças armadas ocupando milhares e milhares de cargos no executivo, a gente sabe disso, quero ver como é que vai ser para ter uma saída democrática disso, essa é uma questão. Mas então, essa identificação daqueles que, como Lula diz, subiram um degrau ou dois degraus ali na escala social e econômica, não com o ponto de partida, eu sou um trabalhador, é claro, vocês vão dizer, Flávio, mas espera aí, você pode fazer toda a trajetória de estudos, se eu não vender a minha força de trabalho aqui, claro, que isso me dá uma inserção diferencial com o capital cultural, usando o termo do sociólogo francês Pierre Bourdieu, para eu poder vender a minha força de trabalho, mas se eu deixar de vender a minha força de trabalho um dia, eu não tenho como sobreviver, eu não sou dotado de meios de produção, então eu sou um trabalhador, ainda que não um trabalhador que, como a maioria do povo brasileiro, como os meus pais o eram, tinha ali uma possibilidade mais difícil de vender a sua força de trabalho, por ter recebido cidadania, que eu repito, infelizmente é um privilégio no Brasil e não um direito, eu tenho uma possibilidade de inserção diferente da inserção dos meus pais, da maioria do povo brasileiro, como muitas pessoas que eu imagino que estejam assistindo a essa aula, também o tem, mas é importante colocar o seguinte, isso não faz de mim alguém que se identifica justamente com, digamos, a classe média, não, eu sei de onde eu venho, eu sei que eu venho da classe trabalhadora, e meus olhos vão estar sempre voltados para as pessoas como os meus pais, como os meus vizinhos, como os meus amigos saudosos ali da infância, da adolescência, que são pessoas que passaram ali por muitas privações, dificuldades da vida, agora, sem uma mediação política, esse aburguesamento dos valores, esse apregoamento pelo consumo, sem uma dimensão orgânica ali de formação de consciência de classe, que essa é uma questão ali de discutir o que está sendo feito, não para a inserção de classe média, mas para a percepção de uma formação de classe trabalhadora digna, que pode ocupar cargos maiores em empresas, em escritórios, em repartições, mas que reconhece essa conformação. Essa é uma disputa que me parece parcamente feita, muito se colocou, a Márcia Tiburi coloca que sem uma televisão pública, sem uma disputa nos meios de transmissão para politizar, porque a internet, gente, no Brasil, tem uma qualidade muito desigual e muito difícil para a população mais pobre, que não tem 4G de forma nenhuma, no Brasil não tem 5G, salvo até quando eu saí do Brasil, é o 3G lá e é uma internet com poucos dados, a pessoa não consegue muitas vezes assistir a internet, está assistindo televisão e assistir a grande mídia é um fator de politização à direita, um fator de politização conservadora problemático. Isso colocado, eu vou aqui me dirigindo para abrir para as perguntas de vocês, vocês têm muitas perguntas, hoje eu até me alonguei mais na aula, hoje a aula deve ir com umas duas horas, porque eu vou responder a muitas perguntas de vocês, mas quero dizer para vocês o seguinte, é uma posição, o PT no poder foi um governo de esquerda, então após esse, foi um partido de esquerda, após esse transcurso eu posso dizer, em termos de políticas públicas compensatórias, mas sem dúvida, elas são estruturalmente de esquerdas, se nós pensarmos aí no que é o esquerdismo histórico? Não, não questionaram a propriedade privada como os socialistas ou os bolcheviques russos fizeram, não questionaram, não trouxeram a estatização de grandes meios de produção, apesar de estatais terem sido criadas e de ter sido evitado em certo ponto a exorbitação de privatizações como no governo Fernando Henrique, é importante dizer que com essas políticas compensatórias, com a criação das políticas de cotas, com o aumento do salário mínimo, com o refriamento da reforma trabalhista, com a dimensão ali da criação das universidades federais e institutos federais, nós temos ali políticas mais progressistas. Agora, o encampamento de uma consciência de classes e de um enfrentamento para a reforma política, para acabar com o financiamento de campanha, fonte estrutural de corrupção, olha lá, olha lá, olha lá, a nossa querida Leia Ribeiro, manda um super sticker, apoia esse canal e eu mando um grande abraço para a Leia Ribeiro, ó, um abraço, um beijo para a Leia Ribeiro, obrigado querida pelo apoio, muito obrigado. Agora, quando nós pensamos na falta de enfrentamento para a reforma tributária, progressista, para fazer o Brasil, progressiva, para fazer o Brasil se tornar uma social democracia, ah, o pessoal vai para a Suécia, vai para a Dinamarca, nossa, como tudo é funcional, saúde pública, política pública, olha lá, olha lá, olha lá, o Diógenes Moraes faz um super chat e vamos responder a pergunta dele, uma coisa urgente a ser feita no Brasil é a ampliação dos plebiscitos referentes para a votação de temas importantes, pois até hoje só tivemos dois, Diógenes, você se lembra de quem foi eleito em 2018, é uma questão para nós pensarmos, porque assim, em quais condições, veja, eu sou favorável, eu já participei de um programa Quem Somos Nós com o meu querido amigo Celso Loduca, ali da Casa do Saber, sobre o autoritarismo no Brasil, o ovo da sertente, e eu falei sobre democracia direta, mas é importante dizer que com esse grau de conservadorismo a que se chegou nas classes populares, é importante que a gente pense nos resultados, é uma questão de estratégia, é uma coisa muito perigosa, qual o apoio para a diminuição da maioridade penal? Pena de morte, a gente fica vendo esse tipo de coisa e a gente precisa pensar concretamente, não só, digamos, numa engenharia política que aprofunde a democracia, tudo bem, mas a questão é, quais valores estariam em disputa, a gente precisa olhar isso concretamente, tá? Então eu estava dizendo, obrigado Diógenes, obrigado pelo apoio, amigo, eu estava dizendo para vocês, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, tem tributos incidindo sobre os mais ricos da ordem de 50%, 60%, agora você tem uma sociedade pacificada de classe média e você tem ali uma possibilidade de ausência de pobreza, né? Quando eu for fazer as viagens de Vassolet na Escandinávia, eu mostrar para você um bairro pobre da Noruex, você fala, nossa, deixa eu morar ali, vamos lá, quero morar naquilo ali, porque é de uma dignidade muito grande, então esse é o ponto, isso vai ser encampado, se eventualmente o Lula voltar ao poder, é importante dizer que a margem de, vamos dizer assim, a margem de governo é bem menor do que a de 2003, tá? Sobre isso eu ainda vou falar com vocês, tá bom? Então é preciso pensar contraditoriamente, há políticas progressistas considerando a margem historicamente não grande da esquerda no Brasil, há sim políticas progressistas importantes que trouxeram áreas de cidadania para uma fração ignorada, massacrada da população brasileira, mas há contradições fundamentais, eu apontei apenas algumas aqui ao longo, ao longo da minha aula, então conciliação de classes numa sociedade com potencial não conciliação, a hora que bater o teto bateu, respaldado ali pelo boom de commodities e agora parece que o mundo está assistindo a um retorno desse preço, o Lula soube aproveitar esses aspectos, isso sem mencionar questões de política externa, colocando o Brasil pela primeira vez em sua história como protagonista de acordos internacionais, tentando manobrar entre duas grandes potências, Estados Unidos e China, com os BRICS, tentando ali aproveitar essas duas brechas fazendo o acordo Sul-Sul, fortalecimento de Mercosul, fortalecimento da atuação do Brasil na África, é uma política estratégica desenvolvimentista, essa é uma discussão que a gente pode ter em outros momentos aqui no canal, mas eu espero ter dado conta desse primeiro debate sobre o lulismo, primeira vez que eu falo sobre o lulismo aqui no canal, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, tá bom, gente? Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber o quê, o quê, o quê? As notificações. Gente, vamos mandando, por favor, as perguntas de vocês em caixa alta para eu poder responder as perguntas de vocês. Mandem-nas em caixa alta e eu vou começar a responder já, já. Antes, eu quero dar mais um recadinho rápido aqui para vocês, o último de hoje, um recadinho aqui sobre, olha, eu ia dar um recadinho, olha lá, olha lá, olha lá, o nosso querido João Pedro Silva de Toledo manda um superchat, apoia o meu canal e eu vou prestigiar o nosso querido João Pedro Silva de Toledo. Boa noite, professor. Boa noite, João. Adoro o seu trabalho, valeu, irmão. Manda um salve para Pirassununga, terra da pinga. Ô, João, você sabe quem ia gostar desse salve? O meu saudoso pai Tadeu, o meu saudoso pai Nhanho, corintiano, aliás, os meus dois pais eram corintianos e a minha mãe era palmeirense por causa do meu vô Ricardo, de quem eu herdei o nome, inclusive. E a minha mãe torcia pro Palmeiras, mas quando ela me viu chorar quando o Palmeiras derrotou o Corinthians em 93, a final do Paulista, ela virou corintiana por minha causa. Então eu logrei e convertei minha avó, minha mãe e meus dois pais já eram corintianos. Salve o Corinthians, salve Pirassununga, que é a terra da pinga. Pirassununga, acho que fica a faculdade veterinária da Universidade de São Paulo. Não é isso, João? Depois você pode falar aí, mas fica aí a a faculdade de veterinária da USP. Não é isso? Obrigado, João. Valeu, irmão. Obrigado aí pelo seu apoio. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês rapidamente, aqui pra dar o recadinho final, deixa eu falar aqui desse meu novo livro. Você, eventualmente, que tá chegando agora, que chegou mais tarde, não deve, pode ser que não tenha visto aqui a divulgação desse meu quinto filho literário que chegou. Fiquei emocionado. segunda-feira eu fui buscá-lo nos correios aqui em Portugal, aqui em Braga. Minha irmã mandou esse meu livro, Metamorfoses, Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V e Seu Pai, que é um romance de formação em diálogos, colocando o Ricardinho em diálogo com seu pai, da infância do Ricardinho até o começo da vida adulta, diálogos filosóficos, existenciais, o amor, a amizade, a eventual traição, o desentendimento e tudo mais. Então, eu quero deixar aqui a dica pra vocês adquirirem o livro Metamorfoses. Tá aqui na tela, pra vocês adquirirem o livro, vocês podem fazer um pix no valor de R$64,00 para a editora Nômade, cujo logo foi criado pela minha irmã Larissa Vassoler-Rosniak. Nômade, fiel como os pássaros migratórios, que é a editora pra publicar os meus livros. Esse valor de R$64,00 é o valor do livro, R$54,90, mais R$9,10 do frete. Então, já tá o frete incluído para o Dentro do Brasil. Você tá fora do Brasil, escreve pro e-mail que tá aí na tela da Nômade, pra você saber o frete do seu país, pra onde você tá. Teve, por exemplo, um rapaz do Japão querendo comprar o livro e eu passei o frete. Olha aqui, olha a Selma falando aqui, esse livro é uma delícia de ler. Obrigado da minha querida Selma, que, salvo engano, mora lá na Serra da Cantareira, a Selma. Olha aqui, vou colocar de novo aqui. Obrigado, Selma. E aí é o seguinte, você faz um Pix de R$64,00 pra chave nomad.editora.gmail.com. Vou repetir, porque não é editoranomad.gmail.com. É nomad.editora.gmail.com. E aí você manda o comprovante do Pix e o endereço para o e-mail que é a chave do Pix e você vai receber o livro. Deixa eu ler pra vocês aqui. Vou colocar na tela. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. peraí. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver. É que eu tô... Não sei se dá pra vocês verem. Se tá dando pra ver bem. É a dedicatória. Eu quero ler a dedicatória desse livro. Dedico a este livro. Tem tudo a ver com essa aula. Tá, gente? Dedico a este livro Metamorfoses. Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V. E seu pai. Dedico a este livro ao Meiro. Sabe o que é Meiro, gente? É o camarada que trabalhava na terra, que não era dono da terra, que trabalhava de sol a sol meu avô, minha avó e minha mãe na terra e depois tinha que dar 50% da plantação pro dono da terra. Esse é o Meiro. Tem o Meiro, tem o terceiro que dá um terço. Depende da condição do camarada trabalhar. Dedico este livro ao Meiro, motorista de carro de bombeiros e caixeiro viajante Ricardo Vassoler. Meu avô materno. Fico até emocionado de falar. De quem eu herdei o nome e o nomadismo? É desse homem, desse filho de italianos do David e da Elisa Dirella, do David Vassoler e da Elisa Dirella. É a ele que eu dedico o Metamorfoses e está aqui o livro para quem quiser adquirir. Muito obrigado a todas e a todos aí pela atenção e vamos começar agora, gente, a responder. Está aqui o cheirinho do livro, meu quinto filho literário e agora vamos começar. Obrigado pela atenção. Vamos começar a responder as perguntas de vocês. Vamos ver aqui. O Guilherme Vasselestino. Vamos fazendo as perguntas de vocês aí. Eu vou respondendo. Deixa eu ver aqui que já chegou. Pelo jeito, chegou um superchat aí e eu já vou falar. O Guilherme. Boa noite, Vassoler. Boa noite, Guilherme. Sou muito seu fã. Obrigado, irmão. Professor, você acha que o PT deveria fazer autocrítica sobre certas questões do período do seu governo e se precisa de uma roupagem nova? Guilherme, meu amigo, eu tentei fazer algumas críticas aqui e eu ouvi o Fernando Haddad fazendo autocrítica. Você já deve ter ouvido. Eu já vi o Lula fazendo críticas tanto a seu próprio governo como a questões da Dilma Rousseff, por exemplo, das desonerações fiscais. Agora, a questão é a seguinte. a gente ainda vai fazer todo um programa, todo um programa não, desculpem, toda uma aula sobre a questão da corrupção, que é um problema gravíssimo, que é ambidestra, vai para a esquerda, vai para a direita, é um problema encrustado na relação público-privada no Brasil. E quando a gente fizer essa aula e fizer essa discussão, vai ser importante falar o que a grande mídia faz em termos de divulgar e de politizar ou despolitizar a respeito da corrupção. Então, creio que sim. Agora, sobre a questão do Lula, da figura do Lula, eu acredito que seria muito importante que se preparassem novos líderes. Bom, o Fernando Haddad está aí, imagino que o Lula já o veja como seu sucessor, caso o Lula ganhe a eleição do ano que vem, seja possível tomar posse. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. Mas a questão é que esse personalismo, ele envolve um carisma que a gente percebe que está percolado no Lula ao longo do tempo, mas o Bolsonaro para os seus seguidores e seguidoras tem carisma. Carisma é aquela relação personalista, de apelo emocional, de apelo personalista. Isso é uma questão problemática, mas tem muito a ver com a cultura política no Brasil. é transformável com mais maturidade política, consciência política na população. Tá bom? Obrigado, Guilherme. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O João Pedro já falou. O João Pedro já falou aqui. Cadê? O João Pedro aqui. Ih, rapaz, agora não sei onde está. E desculpa o João Pedro aí. Olha o Cláudio. Olha lá, olha lá, olha lá. O Cláudio Leite de Souza, que é membro humanista do canal, manda um super chat. Obrigado, Cláudio. Parabéns pelo livro. Auras Maravilhosas, Grande Professor. Obrigado, meu amigo. Valeu, Claudião. Muito obrigado, meu irmão. Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui o que vocês trazem. Deixa eu ver aqui. O Ian está dizendo que outro nome professor na esquerda é o Guilherme Boulos. Pois é. Claro que o PSOL é um partido... Então, gente, muitas críticas do PSOL ao PT são críticas que, por exemplo, o PT fazia quando ainda não tinha assumido o governo para trazer. Agora, o Guilherme Boulos foi muito bem na última eleição municipal. O Marcelo Freixo, que desponta aí como um nome muito importante para governar o estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Vamos lá. Aí o Marcos faz uma pergunta importante. Qual a responsabilidade do PT na eleição do excelentíssimo presidente Bolsonaro? Olha, Marcos, é importante colocar que quando a gente fala de responsabilidade do PT, mas, eventualmente, não é que você não está dizendo isso, mas não vê que o PSDB, ao não aceitar o resultado da eleição presidencial de 2014, a Lava Jato, cujas exorbitações legais foram apontadas primeiro pelo Walter Delgatti, o hacker, que fez um papel ali de divulgar as mensagens com várias ilegalidades, depois pelo Intercept Brasil do Glenn Greenwald e agora referendados pelo STF, que corroborou o golpite da Dilma Rousseff. Então, quando a gente pensa nisso e no papel da grande mídia instrumentalizando as críticas a um determinado partido, a gente percebe aí uma questão importante do terreno do, vamos dizer assim, do caminho de terra arrasada para o bolsonarismo vir à tona. Agora, o segundo governo Dilma Rousseff fez políticas naquela específica correlação de forças, mas ainda assim, denegando aquilo pelo que a Dilma Rousseff havia sido eleita. Porque, na verdade, ela fez políticas neoliberais, por exemplo, arrochou o tempo de seguro-desemprego, aquelas desonerações. É uma questão problemática, Marcos, porque isso era o que se esperava que o senhor Aécio Neves fizesse, caso tivesse sido eleito para a presidência da República. Então, o segundo governo Dilma e a sua dificuldade para conseguir ali reestruturar o desenvolvimento econômico do Brasil e, obviamente, a gente precisa se lembrar daquela dimensão de que estava encalacrada para governar, daquela dimensão das pautas-bombas, isso não pode ser ignorado, isso também contribuiu. Então, a gente precisa olhar aí esse quadro completo, mas sem nos esquecermos desses outros fatores sobre os quais eu falei. vamos ver aqui, a Selma está trazendo aqui, para mim, a responsabilidade do PT, a Selma, nossa querida Selma, que também é membro humanista do canal, para mim, a responsabilidade do PT foi justamente ter se afastado das camadas populares, entre as quais chegou a ter 80% de apoio, nunca deveria ter se aliado a esses coronéis da República, deu no que deu. Então, Selma, eu concordo em parte com você, mas política se faz no concreto, e a gente precisa ver as correlações de força. Isso não significa corroborar o que o Lula recorrentemente diz, pura e simplesmente, mas é importante entender o seguinte, Maquiavel, isso vem lá do Maquiavel, poder só respeita poder. Como é que se faz essa correlação? Como é que se estrutura ali no âmbito de tocar um governo? Como é que se aprovam legislações, programas econômicos? Como é que isso passa? Então, nós temos hoje no Maranhão uma figura como o Flávio Dino, governador do Maranhão pelo PSPC do B, que, não sei se me corrijam aí se o Flávio Dino de repente mudou de partido, salvo engano ele teria mudado de partido, vocês coloquem aí para mim, por favor, se isso aconteceu. Mas tem um piso, o maior piso salarial para professor do Brasil é no Maranhão. E a gente sabe que a família Sarney tradicionalmente guardou, muito conservadora, tradicionalmente guardou muito poder ali no estado do Maranhão. Então, são realidades contraditórias e a gente precisa lidar. O Marx, o bom e velho Marx já falava ali, aqui, o Ao Vivo está falando, uma colocação, que o Flávio Dino mudou para o PSB, se não me engano, o mesmo partido agora ao qual está afiliado o, como é que é o nome? O Marcelo Freixo. Então, o Marx já dizia, o Marx e o Engels, lá em ideologia alemã, os homens e as mulheres fazem a história, mas não a fazem como querem, e sim sobre as condições dadas. Quais são as condições objetivas para mudanças mais estruturais? Então, quando se fala de alianças, é preciso levar em conta esse aspecto e as limitações mesmas. Daí essa tentativa, aí é uma coisa interessante que você disse, trazer as classes populares, buscar quando a Dilma Rousseff, no começo do segundo mandato, falou em possibilidade de transferência de recursos federais para cooperativas, para as organizações de bairro, aí já se falou muito no Brasil de venezuelização. A Venezuela fez isso com o conselho de bairro. Então, são questões que a gente precisa ver no frigir dos óculos, também, porque parece ali que é simplesmente uma disposição volitiva, anímica, faz isso, não faz aquilo, mas é preciso ver essa correlação de forças, tá bom? Deixa eu ver aqui. aqui, a Ângela fala uma coisa que é muito triste, mas que é factual, é histórica. Foi golpe atrás de golpe. Parece que ao Brasil não é permitido se descolonizar perfeitamente. Não interessa para os Estados Unidos um país do tamanho e da potência do Brasil como potência para além de regional, mundial. Isso é uma coisa muito clara, muito efetiva aí na política, na política externa nos Estados Unidos para com a América Latina. Obrigado, Ângela. E a gente está aqui, né? Vamos lá, deixa eu pegar mais perguntas de vocês. Olha, o Alain faz uma colocação. Na minha opinião, o campo progressista precisa unir sua força em torno de um projeto consolidado e não meramente em torno de um partido. Eu ressaltaria o nome de Cido Gomes como interessante. Alain, eu respeito sua posição, mas a questão é a seguinte, partido não é simplesmente partido, é partido com a sua capilaridade social, é um partido coligado a sindicatos, a movimentos sociais, a igreja, a facetas progressistas da igreja. O PDT, o Ciro Gomes, salvo engano, está filiado ao PDT, é um partido muito pequeno perto do PT. Então, a representatividade das fileiras pedetistas em comparação com as petistas é pequena. O Ciro Gomes, ele vem, são declarações públicas, ele vem criticando amplamente o Lula de maneira, olha, muito problemática, a meu ver, vocês podem assistir aí, e, na verdade, o Ciro Gomes me parece muito mais ilhado e menos enraizado em forças populares ou forças políticas para tocar um governo. O Ciro Gomes tem origem, vejam, uma figura inteligente, bem formada, e escreveu a obra sobre o Brasil, mas a escrita de uma obra não implica na política a realização dos projetos sem correlação de forças. Então, na verdade, talvez, a gente imaginar, vamos supor, que o Ciro Gomes seja visto como uma figura, o Lula chegou a dizer, eu vi declarações dele, que seria um bem para o Brasil se houvesse um segundo turno entre Ciro Gomes e Lula. Seria realmente formidável, desde que o Ciro Gomes não tendesse ainda mais a direita como está tendendo, nas suas colocações. Então, é importante colocar isso para a gente entender como se dão esses enraizamentos, tá bom? Vamos lá. O Paulo Sérgio perguntando, existe terceira via nas eleições de 2022? Paulo, a grande mídia e as forças mais conservadoras podem ter a terceira via no semipresidencialismo barra parlamentarismo para vetar o poder do executivo caso o Lula ganhe, isso é factível, vocês podem ver que isso vai começar a virar tona, se não houver um candidato aí, digamos, dessas fileiras mais conservadoras. O João Dória parece desidratado, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é uma figura mais regional, digamos assim, não teria expressividade, salvo engano, no cenário mais nacional, e a grande mídia e o capital parece agora não querer mais apostar no senhor Bolsonaro como a gente vê. Então, o que se pode ensejar um nome ou que apoiariam, digamos, o Ciro Gomes, é uma questão da gente ver. Vamos ver aqui. A Lotte, obrigado Lotte, olha lá, olha lá, olha lá, mais um super sticker da Lotte, vamos lá. É possível um Estado máximo e eficiente nesse mundo de provas e expiações? A Lotte até usa um termo espírita aqui com o qual eu estou familiarizado. Lotte, é uma pergunta que demandaria uma aula sobre a ampliação do Estado e o papel do Estado. Nesse momento histórico a situação é bastante desfavorável. A gente vê aí uma, nossa, Eletrobras, Correios, já vem a Petrobras em Pauta, bancos públicos, olha, é uma situação muito difícil, por isso que a margem de desenvolvimento econômico fomentada pelo Estado vai diminuir muito para o próximo governo e, no caso, se voltar, o Lula ao poder, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, o Gilmar Fagundes fazendo mais uma pergunta. Professor, como você vê as forças individuais que depois de eleitos abandonam os partidos? O individual tá ganhando mais força que o partido? Ele acha um risco. Gilmar, olha, é importante entender que, assim, muitos partidos brasileiros têm uma identidade muito pouco afeita a ideários e a depender aí das, por exemplo, vamos pensar aqui, o Freixo sai do PSOL, o PSOL já tem mais de 15 anos de existência e não conseguiu uma expressividade política, a não ser no campo da crítica oposicionista. Então, quando o Marcelo Freixo vê uma possibilidade concreta de ser eleito governador, e ele deu declarações recentes, dando conta de que se o Estado do Rio de Janeiro ficar sob hostes conservadoras por mais quatro anos, talvez nós tenhamos, com todo o respeito aos Estados Unidos do México, ao México, donde tengo amigos muy queridos, e a donde ya fui, el año pasado, a região norte do México já não pertence ao Estado mexicano, pertence ao narcotráfico, e a gente pode ter ali uma milicianização do Estado do Rio de Janeiro sem paralelo, uma coisa sobre a qual a gente precisa refletir com profundidade. Então, e o Flávio Dino, que vê uma possibilidade de expressividade eleitoral maior, vai entendendo. É preciso entender essas mudanças na esteira do que a gente pode chamar de uma criminalização do campo popular pela grande mídia nos anos do PT até agora. Então, são estratégias, é preciso pensar estrategicamente. Olha aqui, a Suelen faz o comentário. Querida Suelen, PSDB também tem culpa na atual situação do país. Então, Suelen, eu falei sobre isso quando eu mencionei o questionamento do resultado eleitoral de 2014 por parte, a Suelen acabou de colocar aqui embaixo e eu falei já sobre isso aqui na aula. Vamos mandando mais perguntas de vocês aí, eu vou tentando pegar mais aqui em cima para ver se tem alguma pergunta. vamos ver aqui se tem mais perguntas, deixa eu ver aqui o pessoal perguntando. Vamos perguntando aí, gente, vamos ver se tiver mais perguntas. Eu vou responder mais algumas perguntas antes de terminar a aula aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta de vocês aqui, vamos ver. Espera aí, deixa eu ver aqui. O Beto, coisas do Beto, como entender que um intelectual como o Fernando Henrique Cardoso tenha votado no Bolsonaro? É uma faceta da vaidade pessoal ou banalidade do mal? O Beto faz essa pergunta. Olha, Beto, o que nós sabemos, eu não tenho essa informação de que ele, em 2018, tenha votado no Bolsonaro, que ele não criticou o que aconteceu com a Dilma Rousseff pelo contrário, foi artífice desse processo de impeachment, de golpe, falou favorável a esse processo e é importante dizer que ele, salvo engano, na eleição passada se absteve. Agora, o Lula conseguiu fazer um movimento e isso saiu na grande mídia e aí sim, durante muitos anos, primeira vez que a gente vê alguma coisa positiva sobre o Lula na grande mídia, mas saiu lá a conciliação entre o FHC e o Lula. para mostrar a gente que é preciso entender ali o contexto específico para fazer as suas estratégias políticas. Agora, que isso, tem aquele vídeo famoso do Bolsonaro na época, acho que um vídeo de 99, que o Bolsonaro fala, nossa, é difícil, né? Fala muitas atrocidades e fala, inclusive, contra o Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Obrigado, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vocês estão conversando, gente, pessoal, eu quero agradecer muito a todas e a todos vocês por terem visto essa aula, por terem prestigiado com excelente público essa aula, muito obrigado pela audiência de vocês, espero aí ter contemplado, ter sobrevoado, ter feito um panorama de alguns aspectos dos governos petistas, ter falado sobre isso, mostrado as nuances, as contradições, o progressismo, e espero que vocês tenham sido contempladas e contemplados nas respostas, se eu não respondi eventualmente a uma pergunta sua, por favor, coloque a sua pergunta aqui embaixo desse vídeo, quando os comentários se abrirem, que a gente vai continuar conversando. Muito obrigado, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Nesse sábado, dia 10 de julho de 2021, às 10 horas da manhã, vai ter uma resenha sobre a segunda parte do decálogo do grande, do mestre polonês Krzysztof Kieslowski. Eu vou falar sobre a segunda parte, já foi feita a resenha da primeira. No domingo, levarei vocês novamente a Lisboa, capital portuguesa, vai ser o terceiro e último vídeo em Lisboa, nas viagens de Vassoler, às 11 horas da manhã, sempre horários de Brasília. Pessoal, muito obrigado, saudações a todas e a todos, valeu gente, boa noite pessoal, tchau pessoal, valeu gente, tchau tchau, valeu, valeu, valeu. Tchau.